Pra que derramar as minhas lágrimas, se elas não falam mais ao coração daquele amor que foi meu céu, que foi meu mar, que foi meu chão, mas o céu escureceu, o mar secou e o chão se inundou com o pranto meu, pra que derramar as minhas lágrimas, se elas não falam mais ao coração daquele amor que foi meu céu, que foi meu mar, que foi meu chão, mas o céu escureceu, o mar secou e o chão se inundou com o pranto meu. Mas terás a recompensa das ofensas e desamor, hoje tenho paciência e muita crença no criador, Que todas as lágrimas roladas e secadas, nunca banharão a tua dor, isso não. Que todas as lágrimas roladas e secadas, nunca banharão a tua dor, Pra que derramar as minhas lágrimas, se elas não falam mais ao coração daquele amor que foi meu céu, que foi meu mar, que foi meu chão, mas o céu escureceu, o mar secou e o chão se inundou com o pranto meu. Mas terás a recompensa das ofensas e desamor, hoje tenho paciência e muita crença no criador, Que todas as lágrimas roladas e secadas, nunca banharão a tua dor, isso não. Que todas as lágrimas roladas e secadas, nunca banharão a tua dor, pra que? Pra que derramar as minhas lágrimas, se elas não falam mais ao coração daquele amor que foi meu céu, Que foi meu mar, que foi meu chão, mas o céu escureceu, o mar secou e o chão se inundou com o pranto meu. E o chão se inundou com o pranto meu. E o chão se inundou com o pranto meu. E o chão se inundou com o pranto meu. E o chão se inundou com o pranto meu. E o chão se inundou com o pranto meu.